Música Nesta segunda-feira, 1º de abril, Ricardo Cruz repercutiu a ação da Prefeitura de plantio de mudas de árvores em Brasília Teimosa. Gorete Queiroz falou sobre o lançamento do programa Meu Bairro é o Bicho. Aderaldo Pinto fez apelo a Compesa para solucionar problemas com a qualidade da água no Engenho do Meio e no Prado. A Amy Carvalho falou sobre projetos de lei que cria o programa Maria da Penha vai à escola. Rinaldo Júnior denunciou imóveis alugados pela Prefeitura que não são utilizados. André Regis e Renato Antunes discutiram projeto para a criação de cargos na administração municipal. E Michele Collis repercutiu reunião do governador com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.